O sono, ele é fundamental para que você tenha um bem-estar físico e um bem-estar mental durante o dia. Então, é importante que a gente acorde descansado, que você tenha disposição para o trabalho. E com a pandemia, o isolamento social, a mudança nos nossos hábitos, isso trouxe o aumento do estresse, aumenta a ansiedade e aumentou os problemas de sono. Agora, em relação a esse problema, como que as pessoas podem ter uma noite de sono mais agradável, esquecendo um pouco dos problemas? Então, é super importante ter rotina. O que é importante você ter? Horário regular para deitar e acordar todos os dias. Então, os hábitos de sono são muito importantes. Um ambiente adequado, um quarto confortável, escuro, sem ruídos, com uma temperatura adequada, evitar telas próximo ao horário de dormir. Então, hoje, com essa questão de ficar muito em casa, o trabalho de casa, as pessoas ficam muito em telas. Então, a tela, ela atrapalha você iniciar o sono, diminuir a ingestão das bebidas cafeinadas, praticar atividade física, ter hábitos regulares de sono. Doutora, agora, tira uma dúvida para mim. As pessoas que estão em home office, na teoria, parece que é mais cômodo, né? Você fica ali mais à vontade. Só que, na verdade, a preocupação também aumenta, né? Porque a pessoa já tem que pensar, por exemplo, uma produtora nossa aqui, ela tem que pensar na pauta do dia anterior, tem que ficar antenado durante todo o dia. Às vezes, trabalha mais do que trabalharia estando na empresa. Então, essa questão da gente não ir para o ambiente de trabalho, ficar em casa muito tempo, também isso acaba aumentando o estresse. Então, é importante também ter horário, ter uma rotina durante o dia. Acordou, sair daquele ambiente, do quarto, abrir as janelas, a cortina, deixar a luz entrar em casa, ter os horários regulares das refeições. Isso também é muito importante para regular o sono. Queria saber da doutora Fernanda em relação ao nosso peso, né? Inclusive, na nossa câmera aqui está João Roberto, que está num período de emagrecimento, já perdeu 5 quilos, tem uma galera aí tentando, lutando contra a balança mesmo, ainda mais nesse período de pandemia que parece que a gente só quer comer. O que o peso tem a ver com o nosso sono, doutora, de forma bem prática e simples? Então, a questão do peso, quando você aumenta o peso, você também aumenta as doenças obstrutivas do sono, como o ronco, a apneia do sono, que leva você a ter um sono fragmentado, um sono não reparador, acordar cansado, ter sonolência durante o dia e também aumenta o risco das doenças cardiovasculares, como hipertensão, arritmia, aumenta o risco do infarto, do AVC. Se não dormir bem, se não dormir bem, não adianta não emagrer-se. Sim, sim. Então, o sono, ele é fundamental também na nossa regulação hormonal, no nosso metabolismo. Então, temos que ter uma boa noite de sono, um sono adequado. Doutora, agora, tira uma dúvida pra mim, a dúvida não é até uma orientação, na verdade, pra que as pessoas não se automediquem, né? Que procurem um médico se ela estiver com algum problema, né? Sim, sim. É muito importante não usar medicação sem orientação médica, porque você pode criar uma dependência daquela medicação. E, às vezes, só com a mudança da rotina, dos hábitos, você pode corrigir os seus distúrbios do sono. Doutora Fernanda, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Doutora Fernanda, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa.